Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo, que isso me ajuda bastante. E a historinha de hoje é, Donald o trabalho de ganhar um peru. A cada ano que o Natal se aproxima, a casa de Donald começa a fervilhar de problemas. Deve ser o homem da entrega com os presentes. É mesmo. São noventa e oito e cinquenta por favor. Vou colocar tudo sob a árvore e, upa! O telefone. Sim, sim. Vou acordar os meninos imediatamente. Acordem seus dorminhocos. Esqueceram-se de que precisam comparecer à festa de Natal dos Escoteiros Mirins? Ei, carteiro. Leve este donativo ao Clube dos Mendigos. Meninos, quando passarem pelo centro da cidade, paguei esta conta da árvore do Natal. Sim, Margarida. Ganhei o seu presente. Mil obrigados. Você recebeu o meu? Tchau, tio Donald. Até mais tarde. Vamos à festa. Alô, telefonista. Até logo, meninos. Ligue-me com o 7.311. Sim, vovó. Recebi as luvas que a senhora me mandou. Um milhão de obrigados. Alguém está batendo a porta. É o homem da tipografia com a conta dos cartões de Natal que mandei imprimir. Ainda bem que me lembrei dele. E então? Ufa, finalmente acabou. Todos os itens desta lista foram atendidos. Já posso jogá-la fora. E como das outras vezes, espero o Natal completamente, liso sem um tostão na carteira. Bem, isso não tem importância. O que importa, é que pela primeira vez me lembrei de tudo e de todos. Agora vou tratar de por o meu peru natalino no forno e, depois... Epa! Cadê o peru? Preciso conferir a lista. Xiii, esqueci-me de comprar o peru. Aliás, nem fiz um lembrete. E agora? Gastei todo o meu dinheiro. E não há nada na dispensa senão uma lata de ervilhas. Isto é uma tragédia maior do que o incêndio de Roma. Devo resignar-me a passar fome na noite de Natal comendo um punhadinho de ervilhas? Não. Vou dar um jeito de arranjar o meu peru ou não me chamarei mais Donald. Mesmo porque acaba de me ocorrer uma brilhante ideia. Tio Patinhas me levou no bico o ano inteiro. Pois agora eu farei pagar minha ceia. Fazendo-me passar por um magnata, ele me levará ao restaurante mais cruzeiro. Tencionando fazer grandes negócios comigo. Assim. Noventa quaquitrilhões, cento e vinte optilhões. Toda vez que estou contando o meu dinheiro algum chato tem que me interromper. Quem é você? Que quer? E por quê? Patinhas entrada proibida. Feliz Natal e suma-se. Sou o magnata Joaquim Manoel da Zibedu e a Cavuzi Gaire de Portugale. É. E eu com isso? Vim a propor-lhe um grande ingócio. Volte, digo, volte amanhã que agora estou ocupado. Oube este clintare? Não lhe diz nada, senhor e petinhas? Arruelas. Dinheiro. Entre senhor Joaquim. Contudo. Qual é mesmo o grande negócio de que o senhor falou? Hihi, eu sabia que pão duro não resistiria à música metálica do dinheiro. O que deseja que eu lhe faça, senhor Joaquim? Um momento, senhor. Não falaremos de negócios aqui. Em meu país costuma-se discutir um negócio ante uma mesa bain serbida. Isso não o deixa indisposto? Ao contrário, deixe-me Genurosu e bainho muradu. Então o que estamos esperando? Vamos jantar. Daixarei então meu dinheiro aqui, que estará seguro. Claro, senhor Joaquim. Hihi, minha ceia de Natal já está assegurada. Vamos ao restaurante mais cruzeiro. Logo. Ah, este prato promete ser e supimba. Feliz Natal e senhor e petinhas. Esqueça-se do Natal e vamos ao negócio. Qual é o grande negócio que o senhor tem a me propor, senhor Joaquim? Espere, senhor. Vamos a discutir isso savuriando o peru. Tenho que entretê-lo até que pague a conta. Pouco depois. Agora que já está por liquidar o peru podemos falar de negócios? Vamos dar xalú pra depois da sobremesa. Durante a sobremesa. E agora? Que gosto ruim tá em esta torta. O senhor quer dizer gosto falso, não é? Pois está mastigando seus bigodes. Gloop. Que mancada, se ele me reconhecer estou frito. Acho que vi sua cara em outro lugar, seu Joaquim. No entanto, sempre alebu sobre meus ombros. Já sei, vi sua fotografia no jornal desta manhã. Tenho um recorte comigo. Você é o Duque de Saiprala, o segundo homem mais rico do mundo. Que sorte, esse sujeito tem a mesma aparência que eu tenho neste momento. Mas ainda tenho que aguentar a mão até que ele pague a conta. Aposto que é qualquer coisa superior a um milhão de cruzeiros novos, Duque. Vamos então ao negócio. Superior a um bilhão meu caro senhor. Dez bilhões, por exemplo? Ouvi o que acabam de dizer senhores e fico envergonhado em apresentar-lhes esta insignificante conta de quarenta e dois e setenta. A conta, cavaleiros. Que lindo panorama. Sim, eu seria capaz de ficar olhando durante horas. An senhores, previno-os de que esse vidro é opaco. Beberas. Ai é. Vou fingir que não estou vendo a conta. Vou me fazer de aéreo para que ele pague a conta. Cavaleiros a conta por obsequio. Que pena, deixai meu dinheiro em seu escritório, senhor e pertinhas. Estou certo de que o restaurante aceita o seu cheque, senhor Duque. Este pão duro está querendo fazer o mesmo que eu. E agora? Perdão, acabo de me lembrar e de que devo dar um telefonema já. Eu acompanharei, senhor Duque. Por favor e fique sentadu. É assunto particular. Esperei do lado de fora da cabine. E eu lhe faço companhia, senhor Patinhas. Pensando melhor e boa falar e pessoalmente com o meu banqueiru. Eu acompanho Duque. Quarenta e dois e setenta cavaleiros. Muito tempo depois. Ai ai, ufa quarenta e dois e setenta. Quarenta e dois e setenta, Gloop. Finalmente é a hora de fechar-se o restaurante. Que fazemos com esta conta, senhores? Não me amole. Não vê que estamos falando de negócios? Depois de fechado o restaurante. Finalmente ele foi vencido pelo sono. Eis a minha chance de dar o fora. Crass. Esse velho raposão tinha amarrado a minha perna à cadeira. Amanhece e vejam quem vem entrando no salão para o desjejum. Senhores o Duque de Saiprala. Hã? Ele deve ser um impostor. Eu sei quem é o impostor. Garçom este restaurante está à venda? Sim senhor. Por cento e cinquenta mil cruzeiros novos. Pois eu o compro. E agora senhor Joaquim Manoel da Zibedu, pague esta conta ou vá lavar pratos na cozinha. Assim. Ei seu mestre Cuca. Posso usar o telefone? Pode. Alô Guinho. Vocês comeram aquela lata de ervilhas que havia na dispensa? Não. E não querem comer? Ótimo. Então guardem as ervilhas para mim. Estou certo de que vou gostar muito delas quando sair daqui. Na próxima terça-feira. Fim. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos.